O cangaceiro alecrim, de nome Pedro Barbosa dos Santos, ou Pedro Vieira da Silva, ou ainda Pedro Romualdo, visto que durante sua fuga da região dos combates, ele acabou tirando diversos documentos por onde passava para ocultar a sua verdadeira identidade. Ele era baiano, originário do sítio do Lúcio, no município de Paulo Afonso, era parente de Zé Baiano. Alecrim passou poucos meses no cangaço, acabou se entregando à polícia do seu estado em troca de anistia. Ele se entregou juntamente com os amigos e coiteiros José Valentim Oliveira e Pedro Joaquim Ramos, em maio de 1932, na época ele fazia parte do grupo de Labareda. Ele estava no bando que invadiu aqui da Ban, Sergipe, no dia 14 de outubro de 1930, onde saqueou o comércio e praticou diversas agressões. Alecrim cumpriu pena na casa de detenção de Salvador, a Bahia. Após um ano de prisão, foi lhe concedido um benefício. Ele foi transferido para os municípios baianos de Ilhéus e Itabuna, onde passou a trabalhar na agricultura sob vigilância, até ser considerado definitivamente regenerado, tomando um paradeiro desconhecido. Um ano de prisão. Um ano de prisão. Um ano de prisão. Um ano de prisão. Um ano de prisão.